Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder os vídeos proibidos para menores de 18 anos e, caso queira um contato direto, o link do Telegram está na descrição. Então, dando continuidade ao último vídeo, que foi sobre a Capitania do Espírito Santo, um vídeo tirado de um livro de História do Brasil para Crianças, do Virieto Corrêa, hoje então vou começar efetivamente a falar desse assunto. Então, em primeiro lugar, um breve resumo da vida do Vasco Fernandes Coutinho antes dele ser donatário do Espírito Santo. Então, é provável que ele tenha nascido no final do século... no final da... é provável que ele tenha nascido, assim, uns 10 a 15 anos antes de 1500. e, em 1508, aproximadamente com 20 anos, ele foi pela primeira vez para a Índia. Nessa época, o governador-geral lá da Índia era o Afonso de Albuquerque, o famoso Leão dos Mares. Sob o comando do Leão dos Mares, o Vasco Fernandes Coutinho serviu e se destacou militarmente. Por quê? Em 1511, na tomada de Malaca, ou de Malaca, realizada pelos portugueses, o Vasco Fernandes Coutinho teve um papel de destaque ali, né? Ele se consagrou, diz o Eduardo Bueno, citando um outro autor, um outro historiador, que ele enfrentou, partiu para cima de uma manada de elefantes que tinham espadas amarradas nas trombas. E, por causa disso, ele virou, por causa desse e outros atos, ele acabou virando um herói de guerra português. Muito bem. Ele, como recompensa pelos seus feitos em Malaca, acabou se tornando, em 1514, governador da fortaleza de Hormuz. Já gravei alguns vídeos aqui no meu canal sobre a conquista, a tomada de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico, pelos portugueses. E, por 10 anos, até 1524, então, ele vai exercer, o Vasco Fernandes Coutinho vai exercer esse cargo de governador da fortaleza de Hormuz. Depois disso, ele parte para a China, onde ele vai lutar ao lado do Duarte Coelho, o futuro donatário da capitania de Pernambuco. Então, entre 1924 e 1927, ele esteve envolvido nessas lutas no Mar da China. E, em 1528, no fim de 1527, ele vai ter um relato de que ele está já no Marrocos, lutando contra os muçulmanos. E, em 1528, já está de volta a Portugal. Então, 20 anos que ele passou servindo na Índia, na África. Em 1528, de volta a Portugal, ele consta que ele tinha várias propriedades e que ele tinha uma pensão vitalícia do Estado, do Reino Português. Em 1534, então, ele recebe... Curiosamente, ele não foi consultado sobre isso. Aparentemente, ele não foi consultado, mas ele recebeu, então, uma capitania no Brasil. Mas não parece ter achado ruim pela empolgação com que vendeu tudo que tinha para poder vir ao Brasil. Então, ele recebeu... A carta de doação foi assinada pelo Dom João III em 1534, naturalmente. E ele recebeu aquele lote que ficava entre os rios Mucuri, ao norte, e Itapemirim, ao sul. Essa é a capitania que depois vai ficar conhecida por esse nome, capitania do Espírito Santo. Eram 50 léguas de costa. Bem, então, como eu já mencionei, ele vende tudo o que tinha, vende todas as suas propriedades, vende, inclusive, os direitos sobre a sua pensão, para que a pessoa que adquirisse... A pessoa que comprou, então, passou a ter direito a receber aquela pensão e ele recebeu um valor por esses direitos da sua pensão. Com todo o seu dinheiro reunido, começa a montar uma frota para vir colonizar a sua terra, o seu lote aqui no Brasil. Muito bem. Não temos muita informação sobre essa viagem, sobre a montagem da frota, mas temos uma informação muito importante, que é a seguinte. O Dom João III, pela primeira vez, vai mandar, orientar, determinar que o Vasco Fernando Coutinho... Eu digo pela primeira vez, porque é o primeiro donatário que vai fazer isso. Vai ser determinado pelo Dom João III que ele traga com ele, na sua viagem, 60 degredados. Não estranhe isso, porque eu sei que eu já falei aqui, por exemplo, que o Duarte Coelho reclamava muito de ter que trazer degredados para o Brasil, para a sua capitania em Pernambuco. Aí você me pergunta, então como que o Vasco Fernando Coutinho foi o primeiro? Lembrem-se que eu não estou fazendo a narração rigorosamente cronológica das capitanias. Então, há acontecimentos, por exemplo, este. A vinda de 60 degredados na frota do Vasco Fernando Coutinho, isso está acontecendo antes de o Duarte Coelho trazer qualquer degredado para o Brasil. Tá bom? Apesar de eu já ter falado da capitania de Pernambuco. E isso vai ser como o texto que eu li do Viriato Correia no último vídeo, e isso vai trazer muitos problemas para o Vasco Fernandes Coutinho, dos quais falaremos depois. Entre esses degredados, vieram pelo menos dois fidalgos que não queriam se submeter ao Vasco Fernandes Coutinho, às ordens, ao governo do Vasco Fernandes Coutinho. Vamos falar primeiro, vamos falar apenas do mais conhecido, que é o Dom Jorge de Menezes. Esse fidalgo, ele lutando em Calicut, vai perder uma das mãos, e vai receber como prêmio o governo das Ilhas Molucas. E nas Ilhas Molucas havia uma disputa entre portugueses e espanhóis. Quando o Dom Jorge de Menezes viaja de Calicut para as Ilhas Molucas, ele descobre a Nova Guiné. Então, isso faz com que ele tenha um destaque na história das grandes navegações portuguesas. E ele chegando nas Molucas, ele vai se revelar um cara extremamente cruel, ditatorial, e assim, um assassino. Vamos falar com todas as letras. Inclusive, os cronistas portugueses têm verdadeiro horror em falar das atitudes tomadas pelo Dom Jorge de Menezes. Inclusive, por causa de uma dessas atitudes, que ele vai matar lá um governador de uma das Ilhas, vai criar uma grande insurreição contra ele, ele vai ficar cercado por algum tempo, e, depois deste cerco, vai acabar preso e enviado para Portugal. preso pelos próprios portugueses. Bem, então, esse Dom Jorge de Menezes é um dos degredados que vai vir com o Vasco Fernandes Coutinho, causar problemas para o Vasco Fernandes Coutinho, que já, além do fato desse Dom Jorge de Menezes ser bastante insubmisso, o próprio Vasco Fernandes Coutinho vai se revelar um mau líder. Então, assim, ele não vai ter pulso, ele não vai ter a atitude adequada para poder exercer o governo da sua capitania, o que favoreceu que homens desse tipo, como o Dom Jorge de Menezes, pudessem atrapalhar o bastante. Bem, acho que é isso. Então, a gente viu aí algo sobre a vida do Vasco Fernandes Coutinho, antes de ser donatário, e que ele vende tudo o que tem, vem para o Brasil, e é obrigado a trazer alguns degredados que causarão bastantes problemas para ele. Tá bom? Então, é isso. No próximo vídeo, a gente continua falando da Capitania do Espírito Santo. Um abraço.